Seguinte, neste top vídeo aqui de hoje eu irei te mostrar o passo a passo simples e completo de como importar o token ICE Network na sua carteira Trust Wallet. Lembrando que este passo a passo aqui vai servir tanto para você que já adicionou o seu endereço de BNB Smart Chain da sua carteira Trust Wallet no aplicativo de mineração ICE Network, quanto para você que quer adicionar o endereço de BNB Smart Chain pela primeira vez. Lembrando também que para os seus tokens ICE Network aparecer na sua carteira Trust Wallet uma vez que eles foram transferidos o aplicativo de mineração ICE Network, você precisa fazer esse processo de importação. E é justamente isso que eu vou mostrar neste vídeo de hoje, então assista ele até o final. E olha, antes de qualquer coisa eu quero trazer uma oportunidade aqui única para você. Onde você pode estar ganhando aqui 10 dólares, você pode estar ganhando 20 dólares, 50 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 500 dólares, 1.200 dólares ou quem sabe mesmo 1.800 dólares. São várias oportunidades que você vai ter nesta chance aqui única. E do que se trata? Quero compartilhar aqui com você o evento especial de Halving aqui da Cunhex parceira do canal, onde eles estão fazendo ali um ranking de volume de negociações, onde vai ser distribuído um total para essa classificação de 15 mil dólares. E aí fora este permissão total também vai ter ali algumas bonificações também. Então da data que eu estou gravando este vídeo faltam 6 dias e 13 horas, mas a data que você vai estar assistindo este vídeo vai faltar basicamente 5 dias e algumas horas ali. Então primeiro total 15 mil dólares. E aí a aplicação aqui, a categoria vai ser ali o mercado de futuros aqui da Cunhex. Aqui está a data de início, dia 22 do 2 e vai terminar aqui no dia 2 do 3. E aí o que você precisa para participar aqui desta campanha? Três coisas, na verdade duas coisas. Você vai precisar se inscrever aqui na Cunhex, O link vai estar na descrição do vídeo aí para você fazer o seu cadastro aqui gratuito. E aí você vai começar a negociar aqui no mercado futuros. Negociando no mercado futuros, sendo classificado, você vai ganhar então as suas recompensas. E quais que são as classificações aqui para essas recompensas? São essas aqui, olha só. Primeiro lugar, ou seja, quem tiver maior volume de negociação vai ganhar sozinho 1.800 dólares, de um total de 1.800 dólares. Quem ficar em segundo lugar, ou seja, a segunda pessoa com maior volume de negociação, vai ganhar aqui sozinha 1.200 dólares, de um total de 1.200 dólares. Terceiro lugar, vai ganhar 500 dólares, de um total de 500 dólares. E a partir do quarto lugar, vai ser uma distribuição mais massiva, onde do quarto ao décimo lugar, cada um vai ganhar 300 dólares, sendo um total de 2.100 dólares. E assim vai seguir a distribuição. Então, você pode ganhar aqui 20 dólares, 50 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 500 dólares, 1.200 dólares ou 1.800 dólares. Tudo vai depender da forma como você vai se classificar aqui. Inclusive, aqui tem um ranking em tempo real, onde quem está em primeiro lugar é este usuário aqui, tá? Aqui está o volume de negociação dele e aqui está a distribuição dos demais. Então, você pode entrar aí, tá? E caso você não seja classificado aqui, você pode estar ganhando aqui, ó, 10 dólares, tá? Então, eles vão estar distribuindo um total de 1.400 dólares para uma série de pessoas que não entrarem aqui nessa classificação. Então, o mínimo de 10 dólares você pode estar ganhando aí, já dá 50 reais. E aqui, tipo, sei lá, 200 reais, quase 1.200 dólares, quase 1.000 reais aqui, quase 1.500 reais aqui, quase 2.000 reais e assim sucessivamente, tá? Então, para participar dessa campanha é muito simples. Se inscreva aqui na CoinEx. Vai aqui em promoções. Vindo aqui em promoções, vai aqui em hots, né? Aqui em campanhas quentes e aqui tal. Especial ao volume do Bitcoin. Aqui, então, você clica em ver detalhes e aí você vai ter acesso a essa página que é onde você vai ter todas as informações que você pode ler e participar. Então, não perde essa oportunidade única aqui que a CoinEx está nos disponibilizando. Então, link na descrição do vídeo. Se inscreva e participe. Bem, para fazer essa importação, você vai fazer o seguinte. Vai abrir o teu aplicativo da Trust Wallet. Isso eu estou mostrando pelo celular, tá? Se você quiser um vídeo mostrando ali como faz essa importação no computador, ou seja, na extensão ali para o navegador, é só falar, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai rolar aqui para baixo, tá? Vai rolar até lá no final. E vai vir aqui em gerenciar cripto, né? Gerenciar leis dos teus ativos. E aí, o que você vai fazer? Você vai rolar lá para baixo, tá? Lá para o fim. E aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Encontrar, então, uma moeda. Então, a gente vai clicar aqui, ó. Clicar aqui. E aqui, a gente vai fazer, então, o processo de importação. O que a gente precisa? Primeiramente, trocar, então, aqui a rede, tá? A gente não quer a rede Ethereum. A gente quer a rede BNB Smart. Então, a gente dá um clique aqui. E aqui, tal. Já foi ali, sim, eu clicar. Então, aqui, ó. BNB Smart. Então, você vai dar um clique aqui em cima. E a gente escolheu a rede. Ah, detalhe, pessoal. A gente está fazendo esse vídeo mais simples, assim, sem edição e tudo mais. Porque nosso editor está doente. Já faz uma semana ali com dengue. E aí, então, a gente vai estar improvisando aqui nos vídeos. Fazendo vídeos mais simples, mais objetivos para vocês, tá? Só explicando isso aí. Então, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar do contrato aqui. A gente vai inserir ele aqui. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar o contrato na descrição desse vídeo, tá? E aí, no celular, não sei se dá para copiar. Mas no computador, eu sei que dá. Então, eu vou deixar o contrato aí. Se você não quiser, não conseguir copiar, dá um toque aí que talvez eu mande nos comentários. Não sei. Então, eu vou deixar o contrato na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Aqui, então, tendo o contrato, você vai simplesmente clicar aqui em colar, tá? Muito simples isso aí. Clicou aqui em colar, ele vem e já vai preencher as informações que a gente precisa. O nome da moeda, o símbolo, as decimais. Isso aqui a gente não precisa preencher. Já preenchei automaticamente. Então, tudo que a gente precisa fazer é clicar aqui em importar. Fazer essa importação. E pronto. As minhas ICE já vai aparecer aqui. Então, assim, você não fez... As tuas moedas não saíram do teu aplicativo de mineração ICE ainda para cá, vai estar zerado. Porém, uma vez que elas foram transferidas do teu aplicativo de mineração para cá, e você faz essa importação, ela aparece. Se já tiver transferido. Se ainda não transferiu, você fez essa importação. E aí, então, quando elas virem, já vai aparecer aqui para você. Então, a gente vai voltar lá para a página inicial, tá? Para a página inicial, que ela vai estar aqui embaixo, tá? ICE, certo? Então, o que você precisa fazer é só isso que as tuas moedas vão aparecer. Agora, se tratando a nível de aplicativo de mineração ICE, né? Com relação à transação. Então, a gente vai voltar lá. Mas antes, para você que ainda não adicionou o teu endereço de BNB Smart Chain, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em pesquisa. Pesquisa por BNB. E aí vai aparecer várias opções, mas a gente quer isso aqui. O BNB Smart Chain, que tem essa logozinha preta ali. Então, a gente clica aqui. Clica aqui em receber. Clica aqui em receber. Vamos clicar aqui em copiar, para copiar o nosso endereço de recebimento. Isso aqui é para você que ainda não colocou o teu endereço de BNB Smart Chain no aplicativo de mineração e quer sacar as tuas ICEs para cá, para a Trust Wallet. Então, entenda que a gente pegou o endereço de BNB Smart Chain. Não foi o endereço de ICE. Não foi aqui embaixo em ICE e clicou em receber. Não, a gente pega ali o endereço de BNB Smart Chain para não ter problema. A gente volta então no aplicativo de mineração ICE Network. Voltando aqui, a gente pode rolar aqui para baixo. E aqui vai estar o endereço de BNB Smart Chain. Se você ainda não colocou, vai estar aqui. Você clica aqui em cima, cola o teu endereço, confirma e pronto. Vai estar então sendo transferida para a sua carteira Trust Wallet. Isso, segundo as informações que a gente tem, vai estar sendo distribuído aqui no dia 28 de fevereiro. Inclusive, está aqui na página inicial. E aí tem uma série de informações como 30% a mais que a gente vai receber. As moedas estão caindo. Tipo, eu tinha uns 800 mil unidades. Só tenho 200 e pouco. Daqui para lá, talvez não tenha mais nada. E uma série de informações que eu já passei. Aí aqui, se você clicar nesta informaçãozinha aqui, ele vai te dizer se já foi transferida as tuas moedas para a tua carteira ou não. Seja ela Trust Wallet ou outra que você escolheu. No caso aqui, vai ser aqui do lado de blockchain. No meu caso, dessas 11 mil, as primeiras 5 mil e poucas caíram na minha carteira. Eu usei no caso ali a OKX, a OKX. E a segunda não caiu na minha carteira, não caiu em lugar nenhum. Mas, segundo eles, toda a distribuição geral vai acontecer agora no dia 28. E aí você consegue conferir se foi transferido realmente algum valor aqui por esta área de blockchain. Então, tudo o que você precisa fazer é adicionar o teu endereço de BNB de blockchain ali no aplicativo de mineração. Importar o token lá que vai aparecer. E aí, está tendo muitos conflitos e tudo mais, pessoas com dúvidas. E aí, o que faz a gente trazer os conteúdos aqui no canal é os pedidos de vocês. Então, deixa aqui nos comentários se você quer alguma atualização, algum vídeo específico. Este aqui foi um vídeo específico que o pessoal pediu. Então, deixa nos comentários o que você quer aqui para o canal. Inclusive, deixa aí nos comentários como é que está a tua situação. Se conseguiu receber alguma coisa, no caso ali, depois da distribuição. Se as tuas moedas estão diminuindo. Enfim, deixa aí o teu comentário embaixo. Claro, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho das notificações na opção Todas as Notificações para você receber as notificações nos próximos vídeos aqui do canal. E aí, como complemento, eu vou deixar aqui do lado direito um vídeo te explicando tudo sobre o fim da mineração que vai acontecer agora. Tudo sobre essa distribuição do dia 28 agora. questão ali de redução na taxa total de saco. Enfim, todos os detalhes que você precisa se ater. Antes de mais nada, vai estar nesse vídeo. E aqui do lado esquerdo vai ficando a playlist. Deixe a aplicativa onde você vai ter tudo sobre ele. Então, espero que você tenha curtido este rápido vídeo de hoje. A gente se encontra nesses aqui. Valeu! Tchau!